Estes são os maus Estes são os bons Estes são os maus Estes aqui Foi com uns capelos Que eu acho muito giro E este aqui São dos esqueletos E esta arma é muito poderosa Podes mostrar assim Esta é a arma mais poderosa? É Então ele vai ganhar Não Deste grupo E também estes são os dos esqueletos E estes são os dos cabelos giros Ah, então os cabelos giros contra os maus Os sim, esqueletos A maior parte destes cabelos giros Isto era do ExoForce É uma linha chamada ExoForce E este aqui já não me lembro de que era Talvez Agents, não sei E agora vais fazer lutas Vou brincar Ok Pronto E gosto muito disto Ah, dessa arma? Gosto quando ponho isto Ok, assim não estás a mostrar Ninguém estás a mostrar assim Enfim E este cabelo parece uma alface Parece Este parece um tomate Este parece um tomate? Nem por isso Assim Ok Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo Onde é que o meu filho mostrou algumas das suas constrões Neste caso de minifigs E até à próxima Tchau Tchau